A NBA está de volta! Você quer saber como vai ser a continuidade da temporada que parou em março? Então, primeiro deixa um like aqui e já se inscreve no canal aqui embaixo. E agora, vem comigo! Eu sou Alex Yamazaki e esse é o Dimensão Esportiva. A NBA volta no dia 30 de julho! Mas como que vai ser isso? Bom, cada time normalmente sediava os seus próprios jogos. Com a pandemia de Covid-19 e visando proteger não só os atletas como os staffs das equipes, tudo vai ser sediado em um lugar só. Sabe onde? Isso mesmo! Em Orlando, na Disney. Bom, por lá fizeram toda uma estrutura de hotéis, de locais de treino e para a realização dos próprios jogos. E como que vai ser o formato da disputa? Vamos lá? A temporada regular da NBA começou com a disputa de 30 times. Mas esquece esses 30 times aqui, porque agora são 22 equipes que vão disputar a reta final da temporada regular. E de que forma que esses 22 times foram escolhidos? Bom, o critério adotado foi de 6 vitórias de diferença para o 8º colocado de cada uma das conferências, ou seja, da Conferência Leste e da Conferência Oeste. Dessa forma, os 8 melhores times de cada uma das conferências estão garantidos nessa disputa. E os que estão disputando essa oitava ou até a sétima vaga. De que forma? 5 equipes extras na Conferência Oeste e 1 equipe extra na Conferência Leste, formando assim 6 e completando as 22 equipes. A classificação da Conferência Leste é a seguinte. Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers. Até esse, o 6º colocado, todos já estão garantidos nos playoffs. Aí entram os 3 que estão disputando vaga. Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards. Aqui no Leste, essa briga, os 3 times possuem mais derrotas do que vitórias. Bom, além disso, o Brooklyn Nets e o Orlando Magic se enfrentam duas vezes, o que pode ser decisivo nessa reta final da temporada regular. Já na Conferência Oeste, a briga é outra. Vamos lá, a classificação é a seguinte. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets. Bom, até esse 6º colocado, também todos estão classificados. Aí entra a grande briga por duas vagas nos playoffs. Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Panicans, Sacramento Kings, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns brigam por essas duas vagas. Ou seja, a disputa vai ser intensa. Os Grizzlies de Jamorant tem a vantagem de 3 vitórias e meia sobre os Trail Blazers, sobre o New Orleans Pelicans e sobre o Sacramento Kings. Só que essa parada não vai ser fácil também para os Memphis Grizzlies, porque os 3 últimos jogos são contra o Top 3 do Leste, Toronto Raptors, Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Ao final da temporada regular, o 8º colocado precisa ter uma vantagem de 4 vitórias e meia sobre o 9º colocado. Ou seja, caso isso não aconteça, vai rolar aí um mini torneio, um mata-mata pré-playoffs, que estão chamando de play-in. Como que vai ser esse play-in? São dois jogos entre as duas equipes. E de que forma isso acontece? O 8º colocado tinha que ter uma vantagem. A vantagem é, se ele ganhar um desses jogos, ele já está classificado para os playoffs. Já o 9º colocado, para ele conseguir se classificar, ele precisa vencer as duas partidas contra o 8º. E aí, quem você acha que vai se classificar para os playoffs? E quem você acha que vai ser o campeão da NBA? Comenta aqui embaixo para a gente. Bom, já não esquece de deixar o like aqui e seguir a página, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!